Senhor do Brasil, do Covaline aqui, nós vamos... Comandante Vildamar preparando aí para decolar o seu 450. Ele disse que não sai, não larga de jeito nenhum. Não larga, mas um dia ele vai largar. Capricha aí, isso aqui vai para um milhão de acesso ao mês, hein? Nós temos uma audiência de um milhão de acesso ao mês no portal. Capricha aí no voo. Fez um testezinho aí de aceleração. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O comandante é cauteloso, fez aí uns testes em solo. O senhor do Brasil, essa é a manobra mais complicada. Ele pode voar de frente, porque muda todos os comandos. Eles ficam invertidos quando ele vem assim de frente. Então é considerada uma manobra complicada. Assim, diz muito treino. O vento está muito bravo, não é? Está com o que? Ele melhorou mais. Vamos rajadinho agora. Aparentemente, ele não sofreu nem o efeito. Vamos fazer no vento leste, aí quando você vai para lá não tem problema. Imagina a dificuldade que antigamente tinha quando não tinha giro. Eu tinha que ficar corrigindo na mão aí um vento desse de calda. Teste um alerão. Eu lhe garanto que é a mesma coisa do avião, cara. Você dá um aileron para a direita. Bota lá em cima, faz. Se eu tiver cadeado com alguém aí, você... Que nada, cara. Não tem nada errado. É a mesma coisa, juro. Só... Dá um aileron, que ele só faz girar no eixo. Te juro, que é a mesma coisa de avião, cara. Vai lá. O comandante Vildemar, ele é famoso pelas posições dele, que não... São irremovíveis. Não aceita, assim, opiniões. Ah, eu sou uma parte doce. E muito. As partes da minha profissão e da minha sobrevivência. Ah, isso aí é verdade. Mas é a mesma coisa, viu? Pode ter certeza. Você dá um aileron a ele, só faz girar no eixo e pronto. Só. Sem nada de... Nenhuma mudança. Afunda um pouco. Como o avião também afunda. Aí, aí tá o ideal. E aí, aí tá o ideal. E aí, aí... E aí... E aí, aí... Só pouso, 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 opa, não foi tão manteiga, mas foi um pouso, os passageiros escaparam ilesos, todos vivos. Obrigado.